MÚSICA É do Arouca, marca, marca o espanhol, gol, arouca, marca o espanhol, gol, arouca, marca o espanhol, MÚSICA, marítimo, gol, 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 gol Bola colocada para as costas do central. Sassu e Rodrigo Abascal. Aparece Rafael Morica no frente a frente. Com o guarda-reda César atira para o fundo da baliza. Está inaugurado o marcador. Marco Espanhol a jogar a inferioridade na partida desde o minuto 10. Agora Aroca 1. Marcou Morica. Boa vista 0. E vemos também a leitura do golo do Marítimo Nelson Soares. Canto batido na esquerda e no coração da grande área. Apareceu o Léo Andrade no acreditar na crença para cabecear. Para inaugurar o marcador para a equipa madeirense. Estamos com 28 minutos gravados. Primeira parte no estádio do Clube Sport Marítimo. Esquerda como defende. A equipa do Boa Vista. Ainda com o Malheiro a tentar vir agora para dentro. Espaço lançou para Abascal. Rodrigo Abascal. Curtinho para Quente Correa. De relação ao clubeano. Cruzou. Atenção. Desviou. Marca Sassu. Marcou o Boa Vista. Cruzamento de Abascal. Desviou da cabeça de Sassu. Marca a equipa assadrezada. Boa Vista. Cruzamento com o pé esquerdo de Rodrigo Abascal. E depois Sassu praticamente em cima da linha limite da pequena área. E a desviar para o fundo da baliza. A bala entra junto do posto esquerdo das uvas. Está empatado o jogo. À passagem do minuto 31. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O jogo começa agora. GOOOOOOOL DO GILO VICENTE FRANABARRO Já tinha ameaçado por duas ocasiões na primeira parte o Fernando Abarro. E agora a não facilitar. Tiba desmarcou Fujimoto. Avançou Fujimoto pelo corredor esquerdo. Chegou a entrada da grande área. Viu na grande área alguns jogadores do Gil. Cruzou esteiro. E Fernando Abarro encostou para o empate do Gil Vicente. Agora com 49 minutos gravados no estádio do Clube Sport Marítimo. No Funchal na Madeira. Empate ao Gil Vicente. Um para o Marítimo. Um para o Gil Vicente. Mais furniture. que tentou Zubas a evitar que o Boa Vista marcasse. Praticamente sobre os 30. Meia hora da segunda parte. Canto batido. Deu de cabeça Zubas. Não consegue agarrar. E marca Martim Tavares. Marcou o Boa Vista. Gol. Gol do Boa Vista. Martim Tavares. Mas fica mal Zubas na fotografia. A fazer o segundo do Boa Vista. Zé Carlos parece-me à primeira vista que Zubas fica mal na fotografia. Cruzamento de massa. Ao desvio de cabeça a bola. Vai para o guarda-redes que não segura. E muito rápido Martim Tavares a entrar derrumpante. E a fazer o segundo golo da equipa do Boa Vista. O Boa Vista dá a cambalhota no marcador. E sobretudo um erro. 50 euros. Beta no ponto PT. O jogo começa agora. A entrada para o amarelo. Considera o árbitro da partida. João Gonçalves de óbito sobre Martim Tavares. O jogo vai já estar interrompido. Gol. Gil Vicente. Gol. Do Gil Vicente Franabarro. Cantou batido na direita. Um capseamento por parte de Lucas. E esse capseamento que desmarcou. Adivinha em quem? Franabarro. Que apareceu no interior da pequena área. Cara a cara. Com o guarda-redes Miguel Silva. E só teve que puntapear para o fundo das redes da baliza. Dá a volta ao marcador. A equipa do galo do Marcelos. O galo do Cristo levantada. A 4 minutos e meio dos 90. No estádio do Clube Sport Marítimo. 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 Tchau.